Pessoal, a Sueli é fotógrafa ali, ela falou que a gestante ali vai tirar foto na Kombi Sol E eu estou feliz porque vai ser um portfólio bem bacana Então esse que é o episódio de hoje aqui no canal pra você estar vendo E se vocês não assistirem esse vídeo é porque deu tudo errado Vou mostrar a Sueli arrumando aqui Vou pegar a Kombi, botar lá no meio Como que eu coloco de travessado, de comprido É agora, vamos fazer uma fatura da Kombi, Kombi Sol com girassol Com vestida de cor de sol E a Kombi que é da cor de sol também E se chama Sol, a Kombi Sol Eu vou guardar essa câmera aqui porque eu estou trabalhando Pra quem não entende, eu trabalho filmando gestantes Eu faço vídeos sem compromisso, ofereço na hora O cliente assiste, se gostar compra, se não gostar não compra E esse é o trabalho que eu estou fazendo hoje Inclusive eu já estou editando o vídeo deles ali E eles vão assistir e se eles gostarem eles vão comprar esse vídeo E aí eu vou até rolar um pedacinho desse vídeo aqui pra vocês verem E aí como que é meu trabalho No caso dos direitos autorais eu não posso rolar as músicas qualquer Não dá errado, vou dirigir o carro agora Eu vou botar o celular nessa coisa Pra mim filmar com o celular do pau do selfie Beleza O celular já está no pau do selfie Enquanto isso eu posiciono aqui, já corro lá pra falar que tá ok Já aproveito o capítulo e assino lá e volto aqui correndo E já termino a edição e já conclui O chão, o do chão não passa Ah lembrando, editei esse vídeo que você está assistindo hoje Na live de ontem Se você não viu, é só voltar lá E acompanhar a edição em tempo real desse episódio de hoje Música Tô andando com o pé tá aberto aqui Mas eu tô dentro da chácara Música Música Agora o sol tá acabando de se pôr E o sol assim acabando de se pôr Eu vou pegar esse céu azulzinho É a foto do dia Que geralmente eu coloco no finalzinho dos vídeos Mostrando as fotos E hoje o episódio é exclusivo pra falar da foto do dia Se vai dar certo ou não vai dar certo Vamos saber na hora Agora eu vou lá avisar a Sueli Que já tá pronto, já tá no jeito A Sueli tá tirando foto lá no Chacariz Aqui se chama a chácara pôr do sol É uma chácara de evento Que o pessoal aluga pra festa Pra aniversário Aqui eu tô divulgando aí O que vale a pena São 5 mil pessoas assistindo ao vivo Ao vivo não Assistindo a edição E todos os dias Esse aqui é o neguinho E aí, tudo bom? Não, não, não É não ao vivo não Eu vou editar tudo isso aqui Tamo Estou secando uma bomba aqui É, então Ele que cuida de funcionar aquele chacariz Que eu vou te mostrar agora ali Olha lá Aqui a Sueli Já fez a foto? Não, ainda não Então ele que É da chácara aqui Ele tem aquele chacariz ali Que ele vive mexendo ali Sempre funciona Eu nem movei o carro Dá uma olhada Vamos lá, Su Vou mostrar aqui Não respira Mostra a Sueli Aqui a Sueli Tira na foto E o casal tá ali Olha Ih, pagou Ficou da hora, Su Aí o sorriso, Ana Aí, fechou Então é isso aí Agora eu vou fazer uma foto diferenciada Uma foto que nunca foi feita antes na vida É a primeira vez que estamos fazendo foto assim Vou pegar o amarelinho atrás da montanha E eu tô só olhando E o beijinho Aí Segura o beijo aí Porque eu vou fazer mais uma Aí você abraça ele Aí Ficou muito, né? Lindo, ó Então pessoal Acompanha essa foto Como que ela ficou Esse aqui é um episódio curto Mas tá valendo Dá uma olhada Como que ficou o resultado A minha bateria Da minha câmera Sony Acabou a bateria Da minha medida câmera Bem agora Porque eu queria também Tirar foto com a minha câmera Mas ainda bem Que aqui tem uma fotógrafa profissional Que aproveitando da boa vontade Utilizei da câmera dela Com as mãos delas Com o olhar E ela que fez a foto E por incrível que pareça Eu gostei muito do resultado Jogar isso aí correndo E olha uma coisa interessante Eu já terminei a edição deles Enquanto a Sueli tá ali Fazendo as últimas fotos Eu já tô concluindo a edição E dentro de alguns minutos Eles já vão poder assistir isso na hora Isso é a arte de editar vídeos instantâneos Com velocidade É não deixar pra depois Ah o vídeo do casal Eu vou deixar na descrição do vídeo Lá no não listado Vai ter o link E você pode clicar através desse link E assistir a edição Da versão do casal Como que ficou O vídeo que eu editei Nesse mesmo dia aí pra eles É que nem o vídeo do canal aqui Eu tenho vídeo todo dia no canal Por quê? Não estou deixando pra editar depois Estou deixando pra fazer na hora Porque gravar Eu gravo um monte gente Olha que eu tô perdendo vergonha com a câmera Agora eu começo a conversar com a câmera Eu não paro mais Imagina quantos cortes não tem pra fazer Quantos erros Às vezes toda hora eu tô gaguejando De vez em quando dá uma gaguejada no vídeo Aí o vídeo fica meio gago Aí tem que ir cortando uns trechos fora Sabe? Uma gravação errada Que eu acabo fazendo Isso exige muito o editor O editor de vídeo Então hoje praticamente São duas edições que eu tô fazendo aqui Que é essa daqui Essa edição que vocês estão assistindo E é a edição do vídeo do casal Que é a do ensaio fotográfico Que a Sueli fotografou E eu já filmei E nesse mesmo dia Nessa mesma hora Já entregar o serviço pro cliente E dentro da minha Kombi Editando esse trabalho Praticamente a minha casa Ela não é só uma casa A KombiSol também é um estúdio de fotos Onde eu consigo conectar O notebook ligado na energia A energia ela carrega Gera eletricidade 220 A geladeira também alimentada com essa energia Os eletrônicos O eletrodoméstico A iluminação Eu amei o vídeo Achei super natural Espontâneo Conseguiu pegar cada detalhe Das fotos Do momento que a gente vive hoje aqui E eu tô muito agradecida Amei Legal Juliana Eu amei o vídeo também Curti muito Cada detalhe que você pegou Você é um profissional e tanto Tá de parabéns Amei o vídeo Obrigada Obrigada Eu fico Vai fazer parte da nossa Porque você e o quanto é maravilhoso Esse momento pra vocês É É um trabalho feito com bastante emoção A gente fica toda emocionada É que nem essa edição Ela saiu sem resultado Mas na hora que eu tava editando Eu tava vivendo esse momento Pra sair desse jeito Sim É o olhar sobre o trabalho Sim Ai ficou maravilhoso E a gente tem Parabéns Parabéns a todos A todos que estão acompanhando O episódio de hoje Concluindo aqui Vida longa Tchau Tchau Tchau